Hooray! Vocês estão vendo aqui do lado de fora, né? Laboratório, fábrica de feitiços, castelo de clã e fábrica de feitiços sombrios, né? Além, é claro, da minha rainha. Foi o que eu fiz e os murinhos aqui na semana passada. E, cara, nessa semana o bagulho já pegou. Olha que delícia aqui, ó. Morteiro nível 7, amigão, né? O que eu falei pra vocês? Falei pra vocês que ia fazer o up primeiro das defesas que fazem dano em área. Morteiros e também Torre de Mago, né? Pra vocês verem aqui, eu já tô com o Morteiro aqui pra terminar. Falta aí um dia e seis horas, tem um outro Morteiro aqui um dia e dezessete horas. Já tô atualizando a Torre do Mago, a parada tá louca aqui, velho. A parada tá louca, tá... Nossa, parruda, parruda. Porque eu tô numa velocidade pra upar essas coisas aqui. Eu quero fazer isso o mais rápido possível. Minha rainha aqui, ó, já tá no nível 3. Eu quero manter essa rainha atualizando constantemente, cara. Pra colocar essa rainha no 20 o mais rápido possível, cara. É interessante, gente, que vocês que fazem Vilas Minimax foquem muito nos heróis, cara. Foquem muito nos heróis, mas aí você tem que formar bastante. Eu não tenho como fazer esse foco intenso nos heróis, até porque só de série no canal aqui eu tenho quatro séries que mexem, que envolvem Vilas, né? Tenho No Defense, tenho Minimax, tenho a do CV11 e tenho também a Upan Uma Vila Ruim que não tô mexendo, mas às vezes aparece alguma coisa pra fazer. Preciso upar os heróis lá e tudo mais. Enfim, quatro séries de up, então não tenho como pegar isso aqui e focar. Se eu tivesse apenas uma, por exemplo, eu conseguiria focar aqui e levar esses heróis aqui o mais rápido possível aí para as cabeças, para os níveis altos, né? Mas enfim, você que tem aí uma, duas vilas, dá pra você conseguir trabalhar direitinho aí. Não é desculpa pra você não upar os seus heróis, né? E o que que eu tô fazendo aqui? Fiz dessa maneira que eu falei pra vocês, né? Upei aqui as minhas defesas de dano em área, vai e vou pegar aqui as duas torres do mago. Lembrando pra vocês que na Vila Minimax é o seguinte, subi para o centro de Vila nível 9 e eu não coloquei as defesas novas. Não coloquei Torre de Arqueira, não coloquei Defesa Aérea, não coloquei Torre do Mago, Dispersor. Pode ser que o Dispersor eu coloque, que o Dispersor é uma das defesas que menos atrapalha na busca da guerra, ou seja, ela não tem tanto peso. Pode ser que eu coloque mais um Dispersor mais pra frente, mas isso eu vou ver dependendo do que acontece aqui. Primeiro eu vou upar as defesas e depois eu vejo o que que eu faço com o Dispersor. Então eu não coloquei, ó. Tô com as defesas de centro de Vila nível 8 e assim eu vou manter. Alguém tinha me perguntado sobre, ô Vinho, você colocou muros? Sim, cara, muros também, muros não pesam. Muros e armadilhas, eles têm um peso muito baixo. Se vocês forem observar amanhã, no vídeo de amanhã que vai sair, que é o vídeo da No Defense, vocês vão ver lá que não tem, mano, não tem o porquê não colocar os muros. Eu vou colocar os muros aqui porque vai dar um espaçamento maior na minha vila. Isso pra layout de guerra pode adiantar bastante, né? Pode adiantar muito aí o meu caso. Sobre o laboratório, meus amigos, eu desta vez, por dois motivos, primeiro por não ter recurso e segundo por querer melhorar um pouco o meu farm, eu não coloquei o corredor de cara. Em todas as minhas vilas, quando eu upo para o centro de Vila nível 9, eu já boto o corredor nível 5 de cara. Foi assim na No Defense, foi assim nos meus centros de Vila nível 9 normais. Só que aqui eu decidi fazer o quê? Decidi por dois motivos, logicamente. Primeiro por não ter o recurso e segundo por pensar logo num farm muito bom, decidi upar a minha arqueira. Aqui a arqueira, ela me adianta muito, utilizo muito a arqueira e o próximo a ser upado aqui vai ser o bárbaro. Então isso aqui vai me ajudar muito, 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 muito no farm. Eu decidi fazer dessa maneira aqui. Aí você me pergunta, poxa, mas você tem uma Vila Minimax, tem que focar em guerra? Sim, tem que focar em guerra. Só que agora, meu amigo, neste momento, eu não tenho como utilizar essa Vila em guerra. Primeiro porque ela é um centro de Vila nível 9 e meu clã é de maioria centro de Vila nível 8 e nível 7, Felt Elite. Eu vou ter que arrumar um outro clã para colocar essa Vila Minimax aqui para que eu consiga ter vantagem. Ou seja, tem que ser um clã onde a maioria seja centro de Vila nível 9 porque aí a minha Vila vai ficar abaixo de todas. Então eu posso ter tropas muito boas, só que ela vai puxar Vilas Fracas. Então é interessante que eu faça isso. Eu procure um outro clã para colocar a minha Vila Minimax aí porque aí sim eu vou conseguir ter vantagem com esta Vila. No mais, acredito que seja só isso. Gente, não vou mexer com os quartéis agora porque Bebê Dragão não vai me adiantar muita coisa. Vou mexer mais para frente mesmo com os quartéis. Eu vou focar aqui na próxima semana no Elixir para colocar o Bárbaro aqui. Nós temos o Bárbaro aqui para colocar. E também o Paro, as minhas Brocas de Elixir Negro porque essa aqui eu preciso. Porque o up dessa Rainha e desse Rei aqui, principalmente da Rainha, amigo, tem que ser bruto. Tem que ser bruto, tem que ser parrudo para a gente chegar nas cabeças logo com este Minimax aqui. Deixa eu falar para vocês. Hoje saiu um vídeo, um vídeo onde eu falei da estratégia HGB. Vai aparecer também nos cards para vocês aqui, para vocês que não viram hoje mais cedo. Final de semana é assim, galera. Eu sempre trago dois vídeos por dia quando eu consigo trazer vídeos, né? A última semana eu acho que eu não trouxe um vídeo só no final de semana, mas eu tenho que trazer dois vídeos por dia no final de semana. E muito provavelmente a programação do canal vai mudar um pouco aí com relação às próximas semanas. Primeiro, gente, porque eu vou trazer Pokémon GO para o canal. Vou até deixar uma enquete para vocês aqui, se vocês quiserem responder logicamente. Se vocês gostam ou não gostam da ideia de trazer Pokémon GO no canal, né? Então vai ser bem interessante. Pelo menos para mim, eu gosto muito de Pokémon. Acho que vai ser um conteúdo bacana. Nunca deixando, é claro, o conteúdo de Clash of Clans, que é aqui o foco da parada, cara. É o jogo que eu mais gosto de jogar aí nos últimos dois anos, é Clash of Clans. Então não tem como deixar de trazer Clash of Clans aqui para o canal. Além disso, vou trazer um outro tipo de gameplay para vocês também na próxima semana aí. Espero que vocês gostem. É bem mobile, só que é de um estilo bem diferente. Bem diferente mesmo, achei bem legal. Espero que vocês também curtam aí. Mas, enfim, deixei aqui algumas informações para vocês da nossa vida e também de como vai funcionar o canal daqui para frente. Espero que vocês tenham gostado. Deixem a opinião de vocês. Respondam a enquete que está aqui nos cards. E é nóis, gente. Tamo junto aí. Muito obrigado a todos que ficaram até agora no vídeo. Até o próximo vídeo. Fui. Falou. Aquele abraço. E é isso aí, meus amigos. Fui.